A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você A, B, C, 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 B